Muita paz em todos os senhores! Atleta Israel E a da Silva Massa Galatas 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 O Brasil é o campeão A gente vai viver com a entidade Alisson Zink Alisson 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 Isso pode rastor. Boa! Obrigado. 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 Vamos assistir. Eu teria que ter esse debate. Eu não vejo. Eu achei que ele fazia isso. Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo. Dessa vez, eu acho melhor que tudo. Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo. Aê. Vimeu ainda? Não vejo. Eu não vejo que é o quarto de tapa. É. Vamos, vamos. Quer a gente fazer o quarto de tapa? Bora. Eu tô indeciso, sabe? Ele... Vou fazer mais um tapa. Vamos lá então. Um tapa extra, não precisa de um momento para ele. Vamos. Vamos. Vamos, Alisson. Vamos, Alisson. Vamos, Alisson. Quem que ganhou na primeira e na primeira etapa? Alisson ou Tumasa? Vamos lá. Mais um tapa cada um então. Alisson ou Tumasa? Alisson ou Tumasa? Alisson ou Tumasa? Alisson ou Tumasa? Semana, meu. Aê. Obrigado. Desviando a orelha, mas olha o tamanho da minha mão. Para você, Davi, Felipe, meu filho, amo você! Obrigado, Adilson. Obrigado, Adilson. Obrigado, Adilson. Vamos fazer a... Chega aí, meu. Boa! Leva lá pra... Obrigado, Adilson. 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 E aí, gostou? Obrigado, Adilson. Acabou. Obrigado, Adilson.